Agora, irmão Viveiros, a gente vê que, assim como o texto dos homens cresceu de uma maneira natural, sem ninguém forçar nada, se expandiu pela graça de Deus mesmo. Outros gestos que normalmente não se foi planejado vêm nascendo pelo Brasil, a partir do grupo de texto dos homens. Em uma outra oportunidade, eu entrevistei o Dom Gil, o referencial para o texto dos homens, o bispo referencial, e ele falou assim, olha, Eduardo, eu vejo crescendo no Brasil inteiro uma coisa que ninguém mandou eles fazerem, a iniciativa própria deles, a caridade. Eles se reúnem em grupos, nas suas comunidades, nas suas paróquias, para fazer a caridade nas suas horas livres, e aí fortalecem seus vínculos, fazem novas amizades e tudo mais. como se explica tudo isso, né? O que a gente poderia falar dessas coisas que nós falamos? Ah, claro. O Eduardo, tem o Evangelho, a Carta de São Tiago, o Evangelho é muito claro, muito claro. Jesus, a palavra de Deus diz assim, a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras não tem sentido. Eu ficar aqui rezando o tempo todo, virando, isso não nos leva à santidade. Outro lugar diz assim, quem diz que tem fé, mas não tem obras, gestos, caridade, solidariedade, essa fé é morta. Essa palavra de Deus nos incomoda. E essa palavra de Deus incomodou os homens. Jesus diz assim, eu tive fome e me desce de comer. Eu tive sede e me desce de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Por isso, entre para o reino. Então, o que nos salva não é a oração. Não é. Não é rezar o terço somente. O que nos salva é a caridade. O que nos salva é a solidariedade. Nós vamos chegar lá no céu, Jesus não vai ficar perguntando quantos terços você rezou, quantas missas você foi. Jesus não vai perguntar isso. Ele vai dizer assim, olha, eu estava com fome, você me deu comida. Eu estava nu, você me deu roupa. Eu estava doente. E nessa semana celebramos o dia mundial dos enfermos. Foi na terça-feira. Então, eu estava numa situação difícil, você me socorreu. A salvação vem pelo amor, pela caridade, pela vivência da palavra. Então, a reza do terço não é ela que nos salva, mas ela nos leva a Jesus pela prática da caridade. A oração nos leva à prática do amor. E o terço dos homens foi percebendo isso, que não basta rezar o terço. Rezar é importante. Mas essa oração tem que ser traduzida em gestos concretos do amor, da solidariedade. Uma experiência muito significativa do terço dos homens aconteceu na cidade de Andradas, estado de São Paulo. Estado de São Paulo? É Minas. É Minas, exatamente. Lá em Andradas, o movimento do terço dos homens é muito animado, com um toque, um canto, uma coisa muito bonita. Mas chegou um momento que os próprios homens começaram a se questionar. Escuta, a gente vem, a gente reza, depois vai para casa, cada um na sua. Não está faltando concretizar essa nossa oração? Aí ele fala assim, realmente, vamos fazer o seguinte, cada um tente aí na cidade onde você mora, na sua região, perceber o que está faltando, o que a gente poderia fazer. E assim, no próximo encontro, eles iam partilhar um pouco isso. E fizeram. Aí no próximo encontro, apareceram várias situações. Uma delas é a seguinte, olha, eu fui lá no asilo visitar alguém lá, o asilo não tem leite, o asilo está caindo, está uma situação muito difícil lá no asilo. Que tal o terço dos homens assumir a sustentação dos idosos do asilo com o leite por nossa conta? Opa, esse é um gesto bom. Quando foram levar o leite, perceberam a situação das paredes, a própria instalação do asilo estava em situação muito precária. Que tal a gente se reunir e reformar esse asilo? Fizeram isso. Fizeram isso. Isso já faz alguns anos. Até hoje, todo... Aí falaram para os idosos, pode beber leite à vontade, pode fazer o que precisar, porque nós vamos manter. Esse tipo de coisa motiva. Motiva. Há outros lugares, nós vamos fazer a pastoral carcerária, vamos visitar os presos e, dentro daquilo que for possível, nós vamos ajudar naquilo que for necessário. Outro lugar, nós vamos visitar os doentes. Então, existem situações das mais diversas, que o terço dos homens levaram, que a oração do terço levou a um compromisso na comunidade. Um padre falou assim, irmão Viveiro, qual que é o mistério do terço, o fenômeno mistério do terço dos homens? Eu perguntei, por quê, padre? Na minha paróquia, na minha paróquia, acabou os meus problemas. Na hora que eu preciso de qualquer socorro, qualquer ação, eu entro em contato com o coordenador do terço dos homens, ele envolve a paróquia, ele envolve o movimento, ele envolve as famílias. Não tem mais problema. Tudo se resolve com muita facilidade. E os homens se sentem felizes. Todos nós somos assim. A gente não gosta de ficar assistindo aqui, bascozado, sentado. A gente gosta de participar. E quando você age, quando você participa, o seu coração sente uma alegria. Porque tudo que fizeres ao outro, está fazendo para o próprio Cristo. Está a serviço de Jesus, na pessoa, do pobre, do necessitado, isso dá sentido à fé. Isso dá razão para me acreditar. Isso dá sentido à minha vida. Atitude de solidariedade. É bonito demais. É muito bonito. Irmão Viveiros, antes da gente encerrar aqui a participação do senhor hoje no Redação A Doze ao Vivo, eu queria que o senhor enviasse um recado, uma mensagem, aqueles homens e ainda não participam do texto. Diz a eles o quanto é bom. Meus queridos, primeiro você que participa. É importante eu dizer também para você que participa. sejam perseverantes, sejam fiéis a essa vocação, a essa missão. Não vá rezar só quando está descansado, estou com vontade. Não. Reze sempre. Mesmo na hora que você está cansado, que você está atarefado, é importante você rezar. Deus vai ver o seu esforço e a sua oração. Então, você que já participa, firmeza aí, perseverança aí. E para você que ainda não descobriu esse dom de poder conversar com o pai, esse dom de poder rezar, esse dom de poder se colocar no colo de Nossa Senhora, porque quem reza entra em sintonia com o céu, com Deus, com os anjos, com Jesus, com Nossa Senhora. A hora que você descobrir a importância da oração na sua vida, a hora que você descobrir a importância da oração na sua família, a hora que você descobrir o valor de se juntar aos amigos, aos companheiros e começar a rezar junto, a sua vida vai ser transformada. É como aquele vaso de flor. Se você planta um vaso de flor, se ele fica seco, não falta água, ele vai pouco a pouco murchando até morrer. Se ele está murcho, você coloca ali água, ele não vai reviver de uma hora para a outra, mas pouco a pouco ele vai recuperando a força, a vida. A senhora a ação faz isso na gente. A hora que você começar a participar do Terço dos Homens, você vai ver que pouco a pouco a sua vida vai mudando, o relacionamento familiar vai mudando, as dificuldades vão se tornando mais fracas, porque você vai se tornando mais forte. Por isso, se você ainda não é, procure conhecer o movimento, se na sua paróquia ainda não tem, converse com o paróquio, convite os amigos e funde aí o Terço dos Homens, você vai ver que tudo muda, porque o Terço, ele vai transformando a vida da gente, de que reza, e na vida daqueles para quem a gente reza, e na vida de todos que estão ao nosso redor. Rezem, o Terço, você vai ser feliz. e por isso, o Terço, o Terço, o Terço, Obrigado.